Sejam todos muito bem-vindos. É o WGP Kickboxing, edição de número 36. Aí em destaque, Valber dos Anjos. A entrada de Marcos John Jones. Início do primeiro round. Pra outra esquerda, ó. Olha a combinação. Sentiu, hein? Sentiu, vai pra cima. De novo, entrou a combinação. A esquerda e a direita entraram lisas, limpas. Aí a resposta do John Jones. Sentiu o Valber. E direita! Duríssimo, hein? E tenta se levantar, mas tá zonzo. Tá grog, grog, grog em pé. De novo a direita. A direita de novo a esquerda. Combinação frequente. Combinação alucinante. Vai pra cima. Outra vez a direita. O Valber já não tinha mais condições de luta. Ajiu bem, ajiu bem. Vitória de Marcos John Jones, Onello. Corretamente, corretamente. Aí o Daniel Choque Miraga. Jorge Continho. Que bom, esquerda. Esquerda no alto. Esquerda ali é de dura, mas o contra-golpe do chileno foi rápido. Rescone com a direita. Deu uma escorregada, mas entrou o golpe. Bom, esquerda do Daniel Choque Miraga. De novo a esquerda. Termina a luta. Vitória de Daniel Choque Miraga. Você vai acompanhando a entrada de Robson Minotinho. Emmanuel Rampone. Bom cruzado de direita. Entrou o chute baixo à esquerda também. Bom momento. Vai pra cima o Minotinho. Vai pra cima o Minotinho. Contra-ataque do Rampone são muito contundentes. Bom chute na linha de cintura. Sentiu o Argentino. Vai pra cima. Vai pra cima o Minotinho. Boa direita no contra-golpe à esquerda. Boa esquerda, hein? A esquerda entrou. Olha o Rampone. Boa sequência. Super entrou, hein? Vai pra cima o Minotinho. Isso, Minotinho. Fim. Tipo a pro fim de luta. Vitória de Robson Minotinho. Enzo Mário Martínez. Aí o chileno Felipe Artilheiro. Previsão de três rounds de três minutos. Já começa bem. Joelhada e a esquerda já abriu contagem. Aí de novo, os dois trabalhando na trocação branca. Parte pra cima o Reis. Um bom chute alto. Na sequência ajoelhada. Chute baixo. Bem colocado. Fim de papo. Fim de luta. Da decisão unânime dos juízes. Que líder artilheiro vence a luta. Inácio El Nisil Capilog. Ricardo Coreano. Chute alto. Brasileiro Ricardo Coreano leva essa. Já parte pra cima o Coreano. Aí boa esquerda. Na sequência o chute. A esquerda entrou e depois um chute fortíssimo. Inácio Capilog. Parte pra cima. Chute alto outra vez. Fim de papo. Fim de luta. E nasceu El Nisil Capilog. Aí Marcelo Nunes. Cezinha Almeida. Ô Cezinha. Ô Cezinha. Aí a esquerda entrou. O chute baixo também. Deu uma sentida do Paraguai. Isso Cezinha. Tá na mão dele. Tá na mão dele. Tenta partir pra cima de novo. Bom low kick. Tentou um chute alto bem bloqueado. Solta a direita. Solta a direita. Bom chute alto. Espetacular. Try kick do Cezinha Almeida. Trabalha a esquerda. Vai pra cima Cezinha. Vai pra cima Cezinha. Fim de luta. Vitória de Cezinha Almeida. Na decisão unânime dos juízes. Paulinho Tebar. Ele é o Wilson de Javan. Boa esquerda do Tebar. Boa direita. Outra esquerda. Cruzadão de esquerda. Outra vez a esquerda do Tebar. Mas bem de lado também. Esquerda. Agora na combinação foi bem o Tebar. Outra vez. Boa combinação. Entrou limpo. Mais uma vez. Direto de esquerda. Outra vez. Low kick. Bom momento do Tebar. Segundo sinais. Partiu pra cima. Fim de campo. Fim de luta. Vitória de Paulo Tebar. A entrada de Felipe Artilheiro. Inácio Elmissil Capilón. E já parte pra cima. Tenta trabalhar ali a combinação. O chute rodado foi bloqueado. Bom chute alto na sequência. Já tentou partir pra cima. O argentino Ignacio. Bom chute baixo do Artilheiro. Outra vez. O high kick. Olha o upper. Dois uppers. Olha aí. Bom chute sentiu. O chute espetacular. Sentiu o Felipe Artilheiro. No chute. Termina a luta. Inácio Capilón. É o campeão do Challenge LGP. Vamos acompanhar a entrada de Bruno Ceruti. Daí Hector Santiago de São Bernardo do Campo. Início de luta pra você. E já começa na trocação alucinante Zorello. Era exatamente o que esperá-los. Olha o chute alto. Boa combinação. Olha o Ceruti como responde. Olha a direita. Olha o chute forte. Vai terminar o primeiro round. Que petardo no chute alto de Hector Santiago. Olha a direita do Santiago. Bruno tenta partir pra cima. Boa direita. Olha o chute alto do Hector. Aí de novo vai pra cima. Deu uma desequilibrada e caiu. É, mas muito mais pela sequência de golpes do que por esse isolado, né? Mais um bom uppercut de esquerda do Bruno. A conexão de golpes do Hector entrando de novo. Vai terminar a luta. O Hector vai pra cima. Tenta as joelhas da assaltada. Termina a luta. Uma delícia da luta. Ligna de cinturão. Hector Santiago. É o detentor do cinturão peso leve. Marcelo Dionísio. Javi. Bruno. O atual detentor do cinturão. O bicho vai pegar. Olha o chute alto. Raikic conectado do Marcelo. Mas o Javi já responde com uma boa combinação. Golpes em linha reta bem conectados. Trabalha muito bem. Olha só a bomba de direita. Aí tentou frontal. Já sequência contra a golpe do Javi. Boa, verde direita. Ajoelhado entrou. Vai pra cima o Javi. Termina o terceiro. Bom chute do Javi. Uau. E aí o Javi vai pra cima. E aí o Javi vai pra cima. Pra tentar garantir a vitória. O Marcelo Dionísio tenta achar. Não consegue. O Javi vai pra cima. Termina a luta. Fim de papo. Fim de luta. A Vibro No. Segue com o cinturão no peso meio médio. E aí o Javi vai pra cima. 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 E aí o Javi vai pra cima.